Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu tô com pressa porque vai vir o ataque, eu preciso ligar isso aqui logo, preciso ligar isso aqui logo e isso aqui, e eu preciso ainda ligar lá atrás ainda as coisas, 99.7, preciso ligar aqui ó, vai lá robozinho, não vai, robozinho não vai, 99.8, deixa eu mudar aqui a skin de volta, default, loucura, já começa na loucura, aí vai lá construir, boa, 99 e 100, aí carvão pra todo mundo, nossa joguei um monte de coisa que não ir aqui, boa distância, ah, já é aqui, filha da mãe, tá bom, tá bom, tudo bem, tudo bem, ok, energy shield, tá, agora tá carregando meu escudo, deixa eu ver, próximo ataque, agora vai dar pra dar uma super nova, né, 100 metros, liguei, vai mano, boa, demora, beleza, foi bom, esse super nova foi boa, se dá pra construir umas torres aqui de volta, já tá rodando o míssil na esteira, eu tô vendo, hein, legal, vou poder manter ligada, tá, enquanto eu tiver como manter as produções aqui, eu vou fazendo mais torres aqui ó, e vou deixar o pau torar, o que eu preciso pra fazer a torre de, dá pra fazer duas, 70%, 70%, deixa eu ligado, é, mas tá faltando munição mesmo, hein, será que não é bom fazer umas na mão, não, ó, torre de míssil, aqui, mais uma, não tinha feito duas, aqui, ai, o carvão aqui dentro, ai, eu devo ter caído do chão, 95%, refaz ali, é pra deixar a pesquisa rolar mesmo, tá, que eu tô segurando esses ataques desse jeito, ai, 100% é aqui, segura, ok, boa, Ah, chamou as navizinhas de novo, droga, ok, tem pra repor? Tenho, é isso aí ó, mais uma pesquisa, enquanto eu tiver pra repor, eu vou ir repondo, tá, tem muita ficando sem munição já, e o próximo ataque vai ser duas juntas, Tô preocupado se passa três ataques essa munição, viu, acho que eu vou fazer munição na mão aqui, e eu vou jogando nas torres, assim ó, vendo o ataque, 150 metros, 130 aí, ativei, vou jogar na mão aqui ó, eita celular, logo agora, agora não, vai tocar, vai ficar tocando, segurei, segurei, beleza, aí, pronto, foi mal galera, pelo celular, tava, tava esperando uma ligação importante, agora eu preciso segurar dois ataques, vou tentar encher aqui de munição o que der, acho que dá, acho que dá, sim, acho que dá, perdi algumas torres, mas tá dando pra segurar, tem míssil, ok, 99, distância, 150 metros, vou, não vou ativar ainda não, aí, vou ativar agora, eu tô com medo de chamar quem não deveria, ó, foi boa, só que são dois seguidos, né, dá tempo? que o outro vem lá de longe, ó, mais um pouquinho daria tempo, acho que dá, acho que dá, vou ativar, beleza, vou desligar tudo já, desliga que eu preciso repor, pegou, ok, vou repor aqui, ó, e aqui, ver se deu certo aqui, tá, e parece que não tá chegando cobre o suficiente, beleza, o Juntor vai cair, sem problema, é, o resto tá de boa, pegada mesmo é cobre, ó, só o cobre mesmo, talvez tem que fazer umas alterações lá atrás, deixa eu desligar o, o meca, trocar aqui pra carvão, desligar a armadura, pelo menos tá na metade do, tá no, a gente tá aguentando os ataques atualmente, né, agora vamos voltar lá atrás, e ver o que que tem disponível pra gente, talvez eu mude esse sistema de fabricação pra cá, aumente a quantidade de, só porque cobre tem, colocar mais cobre na esteira não vai adiantar muita coisa, ó, tem torre fabricada, quero, energia, tem sete dessa vez, tá aumentando, mais vinte e sete, torres, pesquisa, tá quase terminando o plasma refining, só que eu realmente precisei parar, pra repor a munição, né, vou puxar aqui esse cobre pra minha mão, e vamos fazer o seguinte, tá a fábrica aqui, três fábricas, vai fabricar munição, copia, cola e cola, e joga tudo pra dentro, se cobre, só armazena dez, não é isso? Mas, me ajuda a fabricar rápido, deixa eu ver se é dez mesmo, é dez, puxa pra mão, e entrega, da forma ficar, mais tranquilo, eu fazer as fabricações, eu posso fazer isso aqui o tempo inteiro, puxa pra cá, vou botar mais antenas, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, pra aguentar os bursts, treze ainda, seis, aqui não vai ligar a fábrica não, né, não, tem treinta e nove munição, eu posso fazer o seguinte, vamos pensar aqui, eu posso fazer o seguinte, vou aumentar esse rate de produção, vamos tirar essas fábricas daqui, esse aqui tem que ficar, ou eu coloco ele no sushi também, vou tirar esse aqui também, vou fazer uma doideira aqui agora, vamos elevar o nível desse sushi, só que eu tenho que limpar essa esteira, né, agora, não pode ficar, cheio de coisa, pegar todos esses itens que tá nela aí, ops, item demais, vamos fazer as torres que faltam, beleza, vou continuar puxando, vou aperfeiçoar esse sushi, deixa eu ver o que ficou de item aqui dentro, ok, me dar essas chapas, pra eu fazer mais torres, trocar o combustível, quanto micro, aqui eu já posso ligar de volta já o carvão, deixa eu ver se tá diminuindo a quantidade de carvão, não, ou tá, tá assim, né, tá assim, vamos dar uma inovada nisso aqui, esse aqui, eu vou manter aqui, e aí agora eu tenho duas, e puxa daqui pra cá, se marcar dá pra pôr até mais uma, aqui ó, assim, e aí eu faço o seguinte aqui ó, aqui eu posso pôr sorter 1, soltando aqui, aqui eu posso devolver pra cá o míssel, nessa mesma esteira, sem problema, ele vai ser puxado pra dentro, e aí ele sendo puxado pra dentro, eu coloco outro aqui, filtrado, para mísseis, para mísseis, agora vamos melhorar a chegada de material aqui, construiu tudo aqui? construiu nada, tá tudo parado lá, as turbina, vou pegar de volta isso aqui, que tá consumindo em idle aqui, terminar de construir isso aqui, meus drones nem tão aqui mano, ô vida dura, fazendo assim, aqui eles vão construindo o que tá perto de mim, eu construo o que tá longe, pronto, agora foi para, 31 megawatts, só de energia eólica, agora vamos melhorar isso aqui, puxa isso aqui pra cá, certo, então aqui vai sair uma esteira, cheia né, constrói tudo aí, acho que não vai ser cheia, porque, por causa da saída aqui, assim, resolve o meu problema, não resolve nada, ainda tá pra fazer mais um aqui, quantas torres, eu tenho 31, quebrou, ah quebrou 11, eu fiz 31, tô maluco, 80%, acho que dá pra trocar o combustível aqui de volta, aí beleza, inventando moda hein, depois tomou GG, ah vacilei, beleza, aqui saiu uma esteira cheia, essa esteira cheia, eu não quero mais que ela, fale com esse daqui, ela vai vir por aqui ó, até aqui mais ou menos, e aqui nós vamos ter a seguinte situação, uma fábrica, uma fábrica, e uma fábrica, essa daqui vai produzir placa de circuito, essa daqui vai produzir estator, e essa aqui vai produzir, o motor, beleza, fazia um completo, deixa eu fazer aqui um pouco de, de sorter 2, fazer 17, o que tem pra hoje, qual que é a minha ideia aqui, vai sair o material aqui por trás, e vai em algum lugar lá pra frente, se eu ligar aqui não vai pro lugar não né, vai pro lugar, vai pro lugar, tem que tirar essa aqui ó, construir outro lugar depois, ó vamos lá, esse aqui, vai pegar, dessa esteira, e dessa esteira, e vai entregar nessa esteira, correto, esse aqui vai pegar, dessa esteira, e dessa esteira, certo, e vai entregar, nessa esteira, este aqui vai pegar, dessa esteira, e dessa esteira, e vai entregar, nessa esteira, ó o sushi, aí eu vou repetir, um pra você, um pra você, e um pra você, tudo isso, devidamente energizado, agora vamos fazer o finalzinho ali, aqui, aqui, e aqui, aí vai sobrar, cobre, né, não muito, mas vai sobrar, então tudo aqui, interliga de volta, no sushi, assim, se marcar, eu poderia até, colocar um splitter aqui, com um baú em cima, não sei se valeria, muito a pena, mas vai chegar, todo o material lá, isso eu tenho certeza, se sobrar muito cobre, porque eu enchi, uma esteira de cobre, né, ele vai travar aqui, e ele só vai passar, se tiver como entrar, inclusive, eu acho melhor, até colocar ele, um pra frente, pra ele entrar, só depois, aqui, ó, certo, que aí a prioridade, fica dessa entrada, depois fica esse aqui, acho que é isso, acho que é isso, tem alguma coisa, pra me pegar aqui, nada aqui, vou até colocar, mais uma de rodela, não, não precisa, precisa, porque essa receita, aqui, demora um segundo, e vai duas rodelas, não, precisa sim, precisa de mais uma rodela, pronto, o que pode ser, que sobre aqui, ferro, pode ser que sobre ferro, quebra aqui, um splitter aqui, daqui pra cá, daqui pra cá, e se sobrar ferro, ele volta, pra cá, aí, pra eu dar prioridade, da entrada dele, colocar na frente, desse outro ferro aqui, e esse ferro, entra aqui, a gambiarra, aqui é gambiarra, hein, aqui é gambiarra pura, assim, essa esteira, ficou ao contrário, parabéns, todos envolvidos, e o filtro aqui, é, placa de ferro, se sobrar, é a única coisa, que não pode ir pra lá, beleza, 88%, munição, fiz 97%, dá pra fazer mais? Dá, fazer na mão mesmo, esse tempo aqui, que eu tô fazendo as coisas, já era pra ter feito todas, pronto, deixa eu ver aqui, inverte pra cá, e se eu achar mais cobre, eu faço mais munição, que a única coisa, que tá me atrapalhando no momento, é a munição, e ó, deve ter cobre pra caramba aqui, beleza, apresenta a chapa de cobre, ferro, e mais duas aqui, ok, ok, pode fazer tudo de munição, pronto, será que eu consigo fazer a torre? Não, porque aí vai faltar cobre agora, né, parabéns, também não adianta muito eu querer acelerar a produção de mísseis, porque eu tô sem muita torre, mas basicamente aqui agora é esperar a produção, e segurar mais 4 ataques, acho que dá tempo de terminar a matriz vermelha, vamos lá, vamos lá, terminei a munição, manda pra cá, ok, enquanto ele vai carregando ali, quem que é o ataque que vai vir? Ah, é o que tá colado, então eu já tenho que ativar a super nova assim que começa, o problema é que eu acho que os mísseis estão atiçando a Hive, os mísseis estão pegando ali, tá muito perto o ataque, acho que tá pegando em alguma coisa aqui, tá perigoso esse aí, tá perigoso esse aí, tá, vamos colocar a skin de volta, apply, liga aqui, pronto, bota o carvão, bota o que tiver, e super nova, já load em cara, vai, ai, ai, mardi, ah, ele veio mesmo, filha da mãe, mano, ele tá vindo, essas que vem lá de cima, muito forte tá, essa torre, vou reparar aqui, tá vindo mais um já, ok, 100 metros, oh, onde você vai? Onde você vai? Ia passar direto, que porcaria foi essa? Pega os itens que der, tem que terminar essas duas pesquisas, tá, essas duas pesquisas tem que acabar, dá pra reconstruir? Dá, ou seja, cada quatro ataques é essa torre aqui do lado, ela que é a perigosa, tô pensando seriamente em mudar essa defesa pra trás, tá muito perto dessa aqui, não tá legal, é essa que tá em 35% ela, cadê a torre daqui? Achei, tem mais duas quebradas ainda, munição, pronto, resolvida a munição, tá chegando o míssel, tá, pra quem não viu, aqui ó, ah não, tá não, tá ou não tá, tá, tá chegando o míssel sim, quanto de míssel eu tenho? 3 mísseis, não atiça aquela lá não, vai pra lá, ok, deu bom, a próxima é, lá do outro lado, né, se segurar eu tenho a pesquisa, é a última lá atrás, e aí depois são dois ataques seguidos, uma dessa do meu ladinho, e depois a outra do outro ladinho, quase junto, hum, isso aqui vai ser zoado, hein, isso aqui não é bom, ó, veio o ataque de lá, esse é fácil segurar, porque ele vem em linha reta, distância, 120, tá bom, pode ativar, esse é tranquilo segurar, pegar uns mísseis aqui, ó, tranquilo, quebrou alguma coisa, quebrou, refaz, pronto, próximo, é aqui do lado, então assim que, ver se eu consigo pegar uns itens aqui na esteira, e jogar, é, não dá, não dá tempo, vou ter que ativar assim que, ela, né, é ela mesmo, ó, ativa já, assim que começa, ela tá muito perto, que é que a gente consegue segurar lá, tá vindo as navinhas lá de cima, ah, droga, já vai vir outro aqui do lado, será que dá tempo de ativar? 3, 2, 1, ativei, ativei, ai, por favor, dá tempo, dá tempo, dá tempo, ai, caceta, meu escudo foi todo pro saco, deu tempo, nossa, mano, ó, os mísseis tá saindo legal, tá, deixa eu desconectar aqui, desconectar aqui, e desconectar aqui, deu bom, tá, o esquema aqui, deu bom, eu preciso repor as coisas, tá, senão eu deixava terminar, vamos ver como é que ficou aqui, a brincadeira, em termos de sobra, é, como eu imaginei, tá sobrando muito, unidade de combustível, já vai desligar tudo, saiu um míssel legal, quantas torres de míssel, eu perdi duas, fazer três de volta, tem essas chapas aqui, que eu posso pegar pra mim, isso aqui volta pra lá, pobre tá legal, placa de circuito tá sobrando, hein, vou levar lá pro, ou então vou usar, pra fazer pesquisa aqui na mão, tá, acho que eu vou terminar a pesquisa na mão, quantos precisa, vou terminar na mão a pesquisa, não sou besta, será que tá sobrando tudo isso, então dá pra fazer mais míssel ainda, ou porque tá, por que será que tá sobrando tanto, 184, ai, caramba, eu tô perdendo pesquisa, joga fora o, nossa, pronto, 150, 150, é isso mesmo, como é que ficou 150 isso aqui, tá, depois de terminar, eu preciso repor minhas torres, quebrou 19, eu não consigo fazer nenhuma, porque eu não tenho placa de circuito, isso eu resolvo fácil aqui, agora eu tenho 200, e agora eu não tenho o estator, resolvo fácil, tem 200 aqui, agora eu não tenho engrenagem, eu resolvo fácil, eu tenho ferro aqui, eu não tenho ferro, vou voltar lá atrás, as esteiras estão vazias, as esteiras estão vazias, em cima e embaixo, um ótimo sinal, se marcar, a gente pode botar mais uma fábrica, dessa de motor aqui, será que vai sair sempre cheia? é, a esteira parece que vai estar sempre cheia aqui, mas aí a gente faz um esquema aqui, uma, duas, aqui, e aqui, tirar isso aqui, e aí ela pode devolver para cá, e aí entra no loop, não, não é nessa aqui não, é aqui, é aqui, inventando, mas está dando certo, produziu bastante míssel, e aqui, ou na verdade não precisa disso, porque se toda hora eu puxar cobre ali, é só eu jogar para frente de volta, o que tiver aqui dentro, do lado, aí vai estar sempre espaço, porque vai puxar e vai deixar um espaço vazio, seja o que for que ele puxar, ele vai sempre deixar um espaço vazio, pesquisa rolando, é, eu não vou precisar de tudo de pesquisa não, deixa eu cancelar aqui um pouco dessas pesquisas, para ver quantas torres eu consigo fazer agora, mais três, e aí faltou ferro, só guardar essas exciter aqui, essas coisas, esse aqui eu vou usar depois, prisma também, deixa eu ver se saiu o torre aqui, ó, está vendo, está faltando, a produção da placa de circuito é bem mais rápida, e está sobrando, caramba, não está conseguindo tirar o suficiente aqui, não é possível, a produz duas, né, é, esse aqui também produz dois, beleza, temos, matriz vermelha, porra, agora eu posso começar a fazer a parte do petróleo, caramba, eu tenho que fazer mais torres, para isso eu preciso de mais ferro, é, aqui não tem, não vai ter mesmo, falar nisso, eu tenho 12k de ferro aqui nessa reserva, eu tenho que ficar de olho no meu cobre, é, tem bastante cobre ainda, está de boa, vamos ver como é que ficou o mercadinho, chegou a fazer torre, fez uma, sempre tem uma, e dá esses splitter, energia, nossa, 50 mineradora, e turbina 21, vou pegar também, monta a esteira do, 134, dá mais 300, aí, talvez eu cancele e coloque essa pesquisa azul aqui, não era para ter botado todas aqui de uma vez, acho que ele dividiu o automático, não, não dividiu não, vou cancelar aqui, essa 58, e vou jogar para cá, para dentro, pronto, isso aqui vai acelerar muito, 3, 5, tá, eu vou fazer as outras coisas aqui, no próximo episódio a gente já começa mexendo com a parte do petróleo, a gente se vê lá, valeu, falou, falou, o o o o o o Tchau, tchau.